Aí galera, novamente aqui o Hélio do Sonho Acessórios fazendo a demonstração de mais um alarme com bluetooth instalado no HB20 dos Novos, hein? Um carro top aqui do nosso amigo André E eu vou travar aqui pela canivete, a gente acabou de fazer agora O carro travou, eu vou destravar aqui, ó Tá vendo, ó? Agora o André vai travar o carro Travou, destrava o carro novamente Agora ele vai pegar aqui, ó, liga o pisca-alerta pelo celular Olha lá, o carro tá piscando Agora vai ativar a próxima função Que vai fazer a luz de aproximação acender Olha lá Agora ele vai, do jeito que tá aqui, ó Eu travo por aqui, ó, ele ativa a função Ele destrava novamente, é um alarme interessante E você não precisa de internet Não precisa tá com a chave do carro, nem com controle Só pelo celular Mais uma vez aí, um aplicativo moderno Esse aqui é o aplicativo certo, na Play Store Vamos lá, André, trava o carro Destrava o carro É um fera Obrigada, por favor, né? Um abraço Um abraço Obrigado.